Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer nesse vídeo. Pois é, meus amigos, o Pedro pode estar deixando o Gabigol para trás e batendo o recorde do Gabi. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a dificuldade que o Flamengo está encontrando para renovar o contrato do goleiro Matheus Cunha. Vou falar sobre o ingresso do jogo pelo Campeonato Brasileiro, ingresso também valido pela Libertadores da América. Vou falar de Bruno Henrique, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Só quero pedir você, por favor, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... Cheio, lotado, papuzado, transbordando assim, ó. De informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flomegar, bora falar de Mengão. Então, partiu, meus amigos, vou começar falando dele, Bruno Henrique, que continua fora do clássico de amanhã contra o Botafogo. Ele que já se recuperou da tendinite no joelho, mas vai continuar fazendo aquele controle de carga. Mas, gente, tem pessoas, olha só, o Bruno Henrique, ele passou por uma cirurgia seríssima no joelho, seríssima, gravíssima, que muitos jogadores nem voltariam a jogar. Então, por isso que o Flamengo está com todo esse cuidado com o Bruno Henrique. Vai ser assim, vai jogar um jogo, ficar dois, três, jogar dois, aí fica um, até ele pegar esse ritmo, esse ritmo, esse ritmo, esse ritmo, esse ritmo. Mas ele continua treinando, ele continua dando bem no treino. Só que, treino é treino, jogo é jogo. No treino ele ainda consegue correr de um certo tipo, consegue se poupar de algumas situações já no jogo. Não, meu filho, no jogo é cara e cara e cara, é isso aí mesmo. Então, por isso que ele vai aos poucos. Mas, graças a Deus, já recuperou o rei da tendinite. E, de repente, ele pode ser até escalado para o jogo de quarta-feira contra o Racing. Mas, para amanhã, quando o Botafogo, ele está fora. Já que eu falei de Botafogo, vou falar dos ingressos. Porque, meu amigo, 100% dos ingressos, parte da torcida do Flamengo já foram vendidos. A lembrar que o mando de campo é mando do Flamengo. Para aí, o Flamengo ali, aquele comum acordo nos clássicos, vai dividir meio a meio. A parte do Flamengo não tem mais ingressos. Somente resta ainda para a galera do Botafogo, né? Que eu não estou entendendo por que ainda não comprou. Até porque o Botafogo está vindo bem, né? É líder do campeonato brasileiro. Duas vitórias, ainda não perdeu. O Flamengo que venceu uma, perdeu uma. Tem que voltar a vencer aí novamente. Mas, no Botafogo, era para a torcida estar mais confiante. Será que é tudo é medo de... Chorororô? Chorororô? Ha, ha! Ai, ai, meu Deus, brincadeira, galera. Eu vou continuar falando de ingressos aqui. Porque quarta-feira tem Flamengo e Rássing lá no... É o cilindro de Alvejaneta, meus amigos. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem. Então, você que é rubro-negro e flamenguista, quer comprar ingressos para assistir Flamengo e Rássing, custa aí 20 dólares. Já! Ou seja, 5 horas e 4 minutos da manhã. É, meu amigo. Escreve aí, dá força para a gente. 5 horas e 4 minutos da manhã de um sabadão. Estamos aqui, ó, na batalha, na peleja. Mas, enfim. Anual Cilindro de Alvejaneta. Quem quiser assistir, 20 dólares é o preço do ingresso para a torcida visitante, ou seja, para a torcida do Mengão, né? Claro, você tem que chegar até lá. Mas, de qualquer forma, já está sendo vendido aí no site do Rássing. Até porque também existem muitos flamenguistas que moram na Argentina, né? Vou botar a falar de Flamengo e Botafogo aqui porque terá 100% a arbitragem feminina. Isso mesmo? A arbitragem será 100% feminina. A árbitra principal será Edna Alves Batista, da Federação Paulista, juntamente com a bandeira Luisa Inês, também de São Paulo, e com a Leila Maiara, lá de Brasília. E a vara está com a Dani Munhoz, paulista também, meu amigo. Dane Muniz, né? Dane não é a Daiane, é Dane Muniz. Então, aí, o jogo terá a arbitragem 100% a feminina. Até não vai, né? Espero que a arbitragem não seja a situação que irá chamar a atenção do jogo. E se os gols, né? Principalmente do Mengão aí, do Pedro também, que é o Pedro também. Vou falar nesse assunto aí de Pedro. Antes eu vou falar aqui de Matheus Cunha, cara. Por quê? O Flamengo já tentou. Começou com a renovação do Matheus Cunha desde o finalzinho do ano passado. E daí, isso meio que se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando. Deu uma parada e o Flamengo agora voltou novamente. Porém, não avançaram. Estão conversando, mas sem avanços. E o Flamengo pode perder aí o goleiro, né? Até porque Cruzeiro e Sevilha da Espanha têm interesse no jogador. O Cruzeiro, então, fez uma proposta pra ele, meu amigo, ó. Rapaz, foi um negócio de cinema, tá? Falou, contou a história do Fábio. Falou de quantos anos o Fábio ficou. Que ele possa ser esse goleiro. Que possa ficar no Cruzeiro pra 15, 20 anos. Ou seja, o Cruzeiro entrou quente na parada querendo levar ele. E além de tudo, tem o Sevilha também, né? Que é um clube europeu, né? É um clube que sempre tá ali na Europa League. O Sevilha não é Europa League. Ele é igual o Real Madrid na Champions League, né? Não sei o que o Sevilha tem. Parece que ele já começa a competição nas semifinais, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, meu Flamengo. Claro, tá esperançoso que tudo dê certo. Tá esperançoso que consiga aí renovar com o jogador. Mas, é, meu amigo, não tá sendo vazio. Até porque o jogador tá sendo bem valorizado e bem querido ali. Principalmente para o Cruzeiro e para o Sevilha, beleza? Bora continuar falando de Mengão. Vou falar agora de Pedro deixando o Gabigol pra trás. Calma aí, Gabi. Vai reclamar, não. Vai chutar o balde, não, hein? Mas antes que eu pedi você que não é inscrito no canal e tá me assistindo até agora, se inscreve aí, deixa o teu like. Dá essa força pra gente, beleza? Vou falar aqui, cara, de Pedro, porque o Pedro, nesse ano de 2023, ele tem aí, né, 21 gols em 20 jogos. Rapaz, você para pra pensar que é 21 gols em 20 jogos. E ele tem tudo pra bater o recorde do Gabigol que, em 2019, o Gabigol fez pelo Flamengo 43 gols em 59 jogos. Pensando que falta 22 gols pro Pedro chegar a 43, mas só rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Faltam 36. Ainda a Copa do Brasil, ainda a Libertadores, ele vai continuar mantendo essa média, meu amigo. Ele vai passar o Gabigol fácil, fácil, pra eles baterem na casa dos 50 gols por ano e nesse ano de 2023. Claro, se ele ficar no Mengão e não for vendido, até porque não é informação. Ninguém me conta nada, mas eu acho muito difícil dar uma opinião que o Pedro continue no Flamengo depois do meio do ano, tá? Não é informação, mas eu acho que sim o Pedro será vendido, cara. Eu acho, eu acho. É isso que eu tô falando. Não é informação. Ninguém chegou eu falando. Claro, tem um monte de sondagens e tal, mas informação mesmo, tá bom. Ali ainda não, mas eu, pelo pouco conhecimento do Flamengo de futebol, eu acho que o Pedro sim será vendido no meio do ano. Além de Pedro, Matheus França também é outro nome que eu tenho quase certeza que esses dois jogadores vão deixar o Mengão ali. Mas, de qualquer forma, se o Pedro não sair, meu amigo, é perigoso, ele passa aí o Gabigol, um récord do Gabigol aí de 2019, né, meu amigo? Dom Pedrão com Pedro em campo. Não tem pra cara em branco, então, meu amigo, o cara é simplesmente fenomenal, beleza? Um beijo pra vocês, ó. Fica com Deus. Ótimo final de semana. Feriadão prolongado aí, né? Muita chuva em muitos lugares. Podia estar aquele solzão, pra gente ir pra praia, pra gente ir pra lagoa, uma cachoeira, enfim. Mas, Deus salva de todas as coisas. Então, fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Se inscrevam no canal, deixem o teu like, ativem o sininho e não se esqueçam do principal. Mengão é show. Mas, Deus, Deus é mais.